Música Encontra-se um sorriso, um caminho, segue sempre o luar Abre para os lados, horizonte e um circo de sol Veja olhos verdes de amor, brilhantes como estrelas do céu Reluz como um encanto na cascata grande deste quintal Peira, um pote de mel, biscoito com castanha, um chá sem o véu Água, com muito alegrim, um campo bem florido pra correr sem um fim Mosgo, areia do mar, vitamina de morango com seu gosto no ar Flora, fauna e cor, de um lado a outro, flutua sabor Veja olhos verdes de amor, brilhantes como estrelas do céu Reluz como um encanto na cascata grande deste quintal Veja olhos verdes de amor, brilhantes como estrelas do céu Reluz como um encanto na cascata grande deste quintal Encontra-se um sorriso, um caminho, segue sempre o luar Abre para os lados o horizonte e um circo de sol Veja olhos verdes de amor, brilhantes como estrelas do céu Reluz como um encanto na cascata grande deste quintal Veja olhos verdes de amor, brilhantes como estrelas do céu Reluz como um encanto na cascata grande deste quintal Encontra-se um sorriso, um caminho, segue sempre o luar Abre para os lados o horizonte e um circo de sol